Música Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama que fala hoje sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem em Minas Gerais. Aqui no estúdio, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Rubens Schroeder Sobrinho e a diretora do Cinti Saúde, Neuza Freitas. Bom, uma outra reclamação que se vê dos profissionais da área de saúde é sobre a rotatividade de pessoal. Veja o que disse o presidente da Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado. Os hospitais, principalmente hospitais privados, têm feito leilões com a categoria, ou seja, ficam oferecendo baixos salários para as pessoas recém-formadas assumirem lugares de pessoas antigas com experiência, que têm um salário um pouco maior, como forma de economizar. Isso tem trazido prejuízo, um grande prejuízo para a assistência, porque há uma renovação total do quadro daqueles profissionais sem levar em consideração a capacitação e experiência. É necessário o funcionário ter uma carga horária que seja compatível com o que ele faz, ou seja, que não haja um estresse ou uma sobrecarga de serviço para que isso não reflita em cima do paciente. Bom, Neuza, essa questão dessa troca aí, isso também é comum? Quer dizer, a equipe se renovando aí com profissionais com menos experiência e isso realmente pode gerar uma queda de qualidade, né? Não, com toda certeza. A rotatividade na equipe de enfermagem, isso gera sim a queda de qualidade. Hoje, por exemplo, no sistema público, hoje nós estamos, com a exigência do sindicato, sempre com concurso público, a grande rotatividade estava mais quando era a época do contrato administrativo. Do contrato que, periodicamente, eles eram renovados ou não, né? Exatamente. Esses contratos, geralmente, eram renovados de seis em seis meses. Então, isso gerava uma rotatividade muito grande. Então, isso não é o ideal para o usuário. Então, com o concurso público, que é a exigência do sindicato e também do Ministério Público da Saúde, nós conseguimos ainda segurar esse trabalhador no mercado de trabalho. Mas o que nós percebemos é que, como nós falamos da carga horária, o trabalhador faz um concurso público para uma carga horária de 40 horas e hoje no estado de Minas Gerais, mesmo com a redução da carga horária para 30 horas e com a redução salarial, nós ainda não estamos conseguindo implementar essas 30 horas no estado. Então, ainda estamos tendo um grande número de trabalhadores pedindo exoneração. Isso gera para o local de trabalho uma rotatividade ainda maior, que é a grande preocupação nossa. Porque o trabalhador, no seu mercado de trabalho, ele tem como estar se capacitando o tempo todo, né? Ao que nós não conseguimos observar quando gera essa rotatividade. No caso dos hospitais privados, não tem a estabilidade do concurso. Essa rotatividade costuma até ser maior, né, Rubens? Sem dúvida. Então, isso fica com os trabalhadores nas mãos. Então, essa rotatividade é prejudicial. Hoje se tem uma oferta grande, as escolas, os cursos de formação preparam um número de profissionais superior ao que o mercado tem capacidade de absorver? É, se tratando do nível médio, né, o técnico de enfermagem, hoje, ele... a procura é muito grande e está tendo falta do técnico. Está tendo falta. Né, mas a gente sabe que tem muitos técnicos por aí que preferem ir para outra profissão. Ah, abandonar esse mercado justamente porque... É, eu encontro outro dia com a manicure, né, que ela fala, ó, só as mãos eu cobro 15 reais. Eu faço na média de 10 a 15 por dia. Então, você somando isso e dá muito mais do que o exercício da enfermagem, né? E lá ela não tem que preocupar, assim, com a higiene, né, da profissão dela. Mas a complexidade do trabalho é maior dentro do hospital do que fora. Com a dor, com a morte, né, do seu semelhante, né? Então, para ela é muito mais viável e ela tem tempo para a sua família. Tempo de capacitar dentro da sua profissão também. Bom, o deputado Celinho do Sintro Acel foi quem solicitou a audiência pública para falar sobre a situação dos enfermeiros em Minas. Veja o que ele disse no dia do encontro. É o apelo de mais de 50 mil trabalhadores do setor da enfermagem pela aprovação do projeto de lei que garante um piso salarial para esses trabalhadores tão importante na nossa sociedade. Que se encontram desvalorizados, que precisam ser mais valorizados, tanto na condição de trabalho quanto também na sua remuneração. Todas as condições inadequadas dos trabalhadores do setor da enfermagem. Principalmente essas responsabilidades que colocam nas costas dos enfermeiros, dos atendentes, que não são deles. Neuza, a gente está vendo aí um projeto na Assembleia, outro projeto no Congresso Nacional, todos buscando subir o salário, a diminuição da jornada. Como é que está isso em outros estados? Você tem notícia se algum estado já conseguiu alguma lei estadual para poder subir isso? As condições em outros estados são semelhantes às de Minas Gerais? São piores, são melhores? Tem algum que a gente pode pegar como exemplo? Não, na maioria dos estados está na mesma situação de Minas Gerais. A dificuldade para aprovação de um piso para a categoria não é só aqui em Minas Gerais. E em alguns estados até menor ainda o salário do profissional de enfermagem. Então a desvalorização nós não podemos perceber só aqui em Minas Gerais. Agora há pouco tempo estivemos em um congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e nós podemos perceber que não é só em Minas Gerais essa situação. A situação do profissional de enfermagem está a nível nacional em todo o país. Então a necessidade da aprovação da carga horária, por exemplo, ela tem que ser a nível nacional. E os pisos regionais têm que começar então esse trabalho, não só em Minas, mas também nos demais estados da Confederação. Você também vê a situação dessa forma nos outros, pelo contato que vocês estão tendo aí? Sim, fazendo a pesquisa, antes de fazer aqui a minuta, consultando os outros estados, você vê que o Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e, salvo engano, Santa Catarina, já tem seu piso regional já estipulado. Esse piso regional, ele chega a ter o mesmo valor aqui de Minas Gerais? São valores diferentes? Não, são diferentes, foi aprovado anteriormente. Cada estado é um valor diferente? Cada estado é um valor. E a gente tem que estar embutido no projeto do piso a indexação de correção. Claro. Então alguns estados, a gente vê que... Se demorar tanto para aprovar, o piso quando aprovar já está defasado. Já está defasado. Então já tem alguns estados já... E só fazendo até uma correção, quando o CELIN coloca os enfermeiros atendentes, nós somos enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Nós já tivemos a era dos atendentes de enfermagem, que são pessoas que carregaram as instituições nas costas, que se qualificaram. Muitos pararam no auxiliar justamente para dar o seu filho estudo. Então deixa isso claro. E quando houve essa audiência do dia 15, inclusive eu vim atrás do CELIN, que é o nosso porta-voz da abertura, porque quando estava parado, eu falava, CELIN, nós precisamos fazer uma audiência pública aqui. Você nos ajuda? E ajudou. E nós provocamos no dia 15. Exatamente. Foi essa audiência aí com bastante... Isso. Que deslotou aí a dependência das... Agora, está na hora de sair da comissão, do qual o CELIN faz parte, para poder ir para a primeira comissão, do nosso digníssimo Sebastião Costa, que é o presidente da Constituição e Justiça, só brigando, para que nós possamos avançar esse projeto. Nós já alinhavamos, já conversamos com o presidente, no caso, o Moscone da Saúde. Comissão de Saúde. Também ele está muito sensível ao nosso projeto. Depois vem as finanças. O próprio Diniz Pinheiro, que é o nosso digno presidente da Assembleia, também está sensível, quer fazer de uma forma bem responsável, e creio que o projeto é uma forma responsável, para a gente estar negociando, porque ainda é inadmissível, fica um projeto parado um ano. Perfeito. Por isso que novamente faça um apelo ao Executivo, ao nosso governador, para que ele olhe com carinho esse projeto para nós. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos hoje sobre as condições de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares em Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.